A saída dos caminhões com as doses da vacina contra a covid-19 aconteceu por volta das 8 da manhã. Os veículos foram escoltados pela Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar. O destino? As sete regiões da saúde que abastecem os municípios mais distantes da capital. Ao todo, são 25.500 doses, 16.500 do laboratório AstraZeneca e 9.000 doses da Coronavac, que chegaram ao estado na semana passada. A principal preocupação da Secretaria de Estado da Saúde é com a distribuição das doses por parte dos municípios, para evitar desperdício e atraso na vacinação. O pedido é para que as redes municipais da saúde trabalhem com o mapeamento do público-alvo. Mapear onde estão os idosos e por semana. A gente vai estar trabalhando agora de 85 a 89, na segunda semana de 83 a 84, que é um facilitador. As doses começam a ser aplicadas na população nesta terça-feira, com o grupo de idosos entre 85 e 89 anos. Do dia 8 ao dia 12, a vez dos idosos de 83 a 84 anos. A terceira semana, do dia 15 ao dia 19, serão os idosos de 80 a 82 anos. A gente tem um avanço nessa faixa etária, que principalmente tem um risco maior de ter formas graves e que tem um risco maior de morrer também pela Covid-19. Então é fundamental que a gente avance nessa fase, que a gente consiga vacinar todos os idosos que estão nessa faixa etária, que os municípios façam esse esforço de identificar quem é esse idoso, de convencer esse idoso a se vacinar, que os familiares também se integrem, que a gente sabe que é uma população que às vezes pode ter uma resistência à vacinação. Em Aracajú, a vacinação acontece de três formas. Nas residências dos acamados, nas unidades básicas de saúde e pelo sistema Drive-Thru, no Parque Augusto Franco, com agendamento prévio no site da Prefeitura. E a partir dessa comprovação, ele vai receber um código. Com esse código, ele pode se dirigir a partir das oito horas da manhã para o Parque da Sementeira e ele vai ter acesso à vacinação pelo Drive. Se esse idoso não se cadastrar no cadastro online, ele pode ser cadastrado na unidade básica de saúde. Então ele também poderá comparecer na sua unidade básica de saúde a partir das oito horas da manhã, que ele também será vacinado. A expectativa do Estado é receber mais doses do Ministério da Saúde na próxima quinzena. O interesse dos municípios, a exemplo de Aracajú, pela compra independente das vacinas, foi visto como algo positivo pela rede estadual, mas também como um sinal de alerta, já que não há doses suficientes no mercado. A imunização deve seguir normas de um programa nacional, mas é claro que se houver disponibilidade de vacinas no mercado, vacinas aprovadas, e se tiver recurso que os municípios possam, no fundo, de forma organizada também entrar, pode ser alguma coisa que ajude a gente a aumentar essa cobertura. Tendo em vista que está tendo dificuldades na distribuição de vacinas no Brasil, nós queremos somar os esforços do prefeito, para que a gente possa constituir um consórcio de prefeitos brasileiros, para ir também ao mercado tentar comprar vacina, para colaborar com o Plano Nacional de Vacinação.